Fala pessoal, tudo bem? Alvaro Brizola do canal Megapixelers, com mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez fazendo um review completo sobre um equipamento incrível que vai revolucionar suas gravações de áudio. Eu estou falando do Rode Wireless Pro. Esse é um microfone de lapela sem fio duplo, que vem com dois transmissores e um receptor, oferecendo uma flexibilidade excepcional para as suas produções. Esse vídeo inteiro está sendo gravado por ele, ele está aqui bem na minha camisa. E chega de abar, vamos direto ao assunto, vamos começar falando sobre uma das funcionalidades mais impressionantes desse sistema, que é a capacidade dele de gravar áudio em trilhas separadas. Isso significa que você pode ter dois canais de áudio distintos, sendo gravados na sua câmera, trilha esquerda, trilha direita, e além disso, ao mesmo tempo, está gravando internamente dentro de cada um dos transmissores, por até 30 horas, em 32 bit floats. Isso é incrível. Vamos entender o que é esse tal de 32 bit float e por que ele é tão útil. 32 bit float é um formato de gravação que permite capturar uma gama muito grande de áudio. Isso significa que você pode gravar sons muito baixos e muito altos sem distorção. É como ter uma rede de segurança para o seu áudio, garantindo que mesmo que algo vai ficar extremamente alto ou extremamente baixo, a qualidade do som vai ser mantida. Esse formato é especialmente útil em ambientes imprevisíveis, onde os níveis de som podem variar drasticamente. É praticamente impossível ficar com áudio estourado, distorcido ou clipado quando você está gravando em 32 bit float. Então, por exemplo, imagina que você está gravando um evento ao vivo. Pode haver momentos em que alguém fala muito alto ou então tem algum som inesperado, o DJ aumenta o volume do nada e com 32 bit float você não precisa se preocupar com a distorção, porque ele consegue captar esses extremos sem perder qualidade. Essa é uma grande vantagem sobre os formatos tradicionais, que podem clipar ou perder esses detalhes em situações de alta ou de baixa intensidade sonora. O mesmo também se aplica se você estiver gravando um áudio baixo demais. Você pode elevar o volume em post sem elevar consigo o noise floor, o que é bem mágico mesmo. Agora, uma preocupação natural seria como sincronizar o áudio que está sendo gravado internamente aqui no transmissor com o vídeo. Pois bem, não se preocupem com isso, porque a segunda grande vantagem do Rode Wireless Pro é que ele tem sincronização de áudio interno, esse de 32 bit float, facilitada por time code, que é um conceito que muita gente acha intimidante, mas que não tem nada de difícil. É, na prática, algo super útil e que eu praticamente não consigo mais viver sem. Mas o que é esse tal de time code? Vamos explicar isso com um pouco mais de detalhes. Time code é uma tecnologia que insere um código de tempo preciso nos seus arquivos de vídeo e igualmente nos seus arquivos de áudio, sincronizando perfeitamente o áudio com o vídeo ao longo do dia inteiro, sem ter drift com altíssima precisão. Isso é especialmente útil em gravações e produções com múltiplas câmeras ou quando você está gravando o áudio separadamente em um gravador externo, por exemplo. Com time code você pode alinhar facilmente todos os seus arquivos de áudio e vídeo na pós-produção, economizando um tempo precioso e garantindo que tudo esteja em perfeita sincronia. Sem precisar ficar batendo palmas, sem precisar ter um áudio em comum entre as câmeras e esperar ele sincronizar por áudio, sem precisar saber qual arquivo vai sincronizar com qual arquivo, a sincronização pelo software de edição, seja o Premiere Pro ou tal, é instantânea, acontece em menos de um segundo, mesmo que você tenha, sei lá, centenas de clips e um dia inteiro de gravação. Ele grava hora, minuto, segundo e frame. Então imagina se você estiver filmando uma cena com várias câmeras, sem time code, você teria que alinhar manualmente esses arquivos de cada uma dessas câmeras, saber qual que vai com qual, para que você pudesse conseguir sincronizar. Seria um processo extremamente demorado e propenso a erros. Com time code tudo se encaixa automaticamente, tornando o processo muito mais eficiente, muito mais preciso. Então, gravar internamente em 32 bits e aí ter time code é a combinação perfeita, porque você obtém a máxima qualidade de áudio e uma sincronização precisa e simples, tornando a sua produção muito mais profissional. Essa combinação é particularmente útil para pessoas que estão fazendo vídeos, cineastas, produtores de documentários, qualquer pessoa que trabalhe com produções de alta qualidade e também fundamental para quem está gravando casamento. Além disso, o Rode Wireless Pro pode ser utilizado como uma interface de áudio para o seu computador. Também serve para celular, também serve para tablet. Nesse modo, a saída de 3.5mm do receptor, normalmente você ligaria na câmera, se torna um fone de ouvido, capaz de receber o som do seu computador ou do seu celular. Você interage com a pessoa pelo microfone, pelo receptor. Isso é possível porque a entrada é, na prática, a TRRS, aquele tipo de conector típico de celular, que permite tanto a transmissão do áudio do microfone, como um retorno de fone de ouvido, fazendo com que esse sistema inteiro fique extremamente versátil. Se você parar para pensar, você acabou tendo um sistema com 3 microfones, porque aí você tem os dois transmissores, obviamente são microfones, e aí você pode ligar um fone de ouvido, um headset, no receptor e ter 3 fontes de áudio para ele. Agora, vamos falar sobre as partes físicas do produto. O Rode Wireless Pro tem duração de bateria de até 7 horas, então você vai poder gravar por longos períodos de tempo, sem se preocupar com nada. A qualidade da transmissão é excepcional. Ele tem um visorzinho na frente do receptor, que facilita esse monitoramento do áudio. Os transmissores em si possuem uma rosca, para que o microfone de lapela não escape, isso é importante, porque garante que o microfone vai permanecer firme, mesmo em situações de movimento, evitando qualquer tipo de interrupção durante a gravação. Imagina, você está gravando uma entrevista em movimento, em um vlog ao ar livre, sei lá, a última coisa que você quer é que o microfone se solte e interrompa a gravação. A rosca evita esse problema, proporcionando muito mais segurança e confiabilidade. Outra característica do Rode Wireless Pro, é que ele é um sistema tão versátil, que além de ter a rosca para você ligar a lapela, cada transmissor já vem com o microfone embutido neles. Você não precisa do lapela, se você não quiser. Isso facilita muito para você, por exemplo, colocar ele rapidamente em uma camisa, em um bolso, em um paletó, sem a necessidade de nenhum acessório adicional. Isso torna o sistema extremamente prático e rápido para ser utilizado, especialmente em situações de gravações dinâmicas, onde o tempo é essencial, como, por exemplo, é o caso de um casamento. O receptor também é projetado para ser altamente funcional. Uma coisa que me chama a atenção é que ele tem um clipezinho que se encaixa perfeitamente nas sapatas das câmeras, né? Qualquer câmera. Isso permite que você monte o receptor diretamente na sua câmera, mantendo uma configuração muito mais compacta e organizada. O pacote inclui tudo o que você precisa. Você vai ter dois microfones de lapela de alta qualidade, que antes eram vendidos separadamente por mais de 100 dólares cada um. O que é interessante é que a construção desses lapelas é meio que única, porque a cápsula é apontada para frente, ainda que ele permaneça ou milidirecional. Isso é particularmente útil em casamentos, por exemplo, porque normalmente a noiva não aceita utilizar um microfone, porque deixa o vestido meio feio e tal. É possível de se entender, claro. Só que normalmente ela está de frente para o noivo. E aí a voz dela com esse sistema da cápsula apontada para frente vai ser perfeitamente capturada pelo microfone do noivo. E a voz do noivo também. Então parece que foi desenhado pensando em pessoas que vão gravar casamentos. Além disso, o sistema vem com vários windscreens, tanto para os lapelas, caso você queira utilizar os lapelas, quanto para os transmissores, caso você queira utilizar sem os lapelas, tipos diferentes de windscreens. São windscreens de alta qualidade, que ajudam mesmo, faz com que você não tenha barulho de vento quando está gravando no ambiente externo, mesmo que o vento esteja bem forte. Os windscreens vão, de fato, ajudar você a cortar o barulho do vento e vai fazer o seu áudio ficar claro e nítido, como se fosse mágico. Ele também tem um case de carregamento. É uma outra adição incrível. Ele carrega os microfones simultaneamente. E além disso, eles têm uma bateria interna que é capaz de, da bateria, carregar as três unidades duas vezes. Quando você coloca os microfones dentro do case, eles desligam automaticamente e começam a carregar. E aí, quando você tira os microfones do case, eles automaticamente se ligam sem você ter que fazer nada disso. Você também pode conectar o case no seu computador. Aí você permite conectar o Rode Central App, que é um app super útil que vem com esse sistema, já com todos os dispositivos de uma vez conectados no seu computador para fazer update de firmware, para baixar os arquivos dos transmissores para o computador de uma forma super rápida e eficiente. Então, para quem que é esse sistema? Para quem que esse sistema seria ideal? Para qualquer pessoa que precisa de um sistema de microfone versátil e de alta qualidade. Seja um videomaker, um vlogger ou alguém que está fazendo eventos ao vivo. O Rode Wireless Pro oferece todas as ferramentas que você precisa para capturar o seu áudio de uma forma profissional. Ele é especialmente útil para aqueles que precisam de uma configuração rápida e fácil, só que não pode comprometer a qualidade do áudio. Tá bom? Então, eu estou muito impressionado com esse produto, como vocês podem perceber. Eu compro todas as versões de Rode Wireless que são lançadas. Essa é a última versão e eu já comprei, porque eu confio na qualidade do produto. E eu, na prática, não consegui encontrar um ponto fraco para trazer aqui para vocês. A Rode não está patrocinando esse vídeo. A Rode nem sabe que eu existo. Essas são as minhas opiniões sinceras. Eu comprei esse produto 100% com o meu dinheiro, do meu bolso aqui. O link dele está na descrição, caso você queira conferir. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e de me deixar um like, de clicar no sininho para ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo com alguém que você saiba que esteja procurando microfones. Isso é por hoje. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Fui.